Essa semana mesmo foi mais um festival de acusações. O Rodrigo Maia me acusou de ser gay. Se bem que eu não considero nenhum crime ser gay. Agora vocês repararam? O Rodrigo Maia desconfia que eu sou gay. Mas vocês repararam? Depois que ele foi trabalhar com o Dória, ele começou a se interessar pela pauta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou.